Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Não diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Só que eu devo rica, eu me faço em cada um Aí meu parceiro, cabeça, produção Eu amo você Você brigou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Não diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Só que eu devo rica, capricho Henrique Teglas Repertório novo Eu amo você